O contribuinte que teve a declaração retida na malha fina já pode fazer a contastação pela internet sem a necessidade de comparecer a uma unidade de atendimento da Receita Federal. O primeiro passo é acessar o sistema e-defesa para preencher o formulário de impugnação. Depois, o contribuinte deve entrar no ECAC, abrir um dossiê digital de atendimento e juntar a documentação exigida. O passo a passo você confere no site da Receita. Anote aí www.gov.br barra Receita Federal.